No mês de outubro, comemora-se o Dia Nacional do Idoso. A data coincide com a publicação do Estatuto do Idoso em 2003 e com o Dia Internacional em Homenagem às Pessoas com Mais de 60 Anos, definido pela ONU. Saúde, segurança, lazer e moradia são alguns dos direitos garantidos a essa parcela da população, que está cada vez maior. Em Cuiabá, a Fundação Abrigo Bom Jesus é responsável por cuidar de dezenas de idosos, mas a instituição precisa de ajuda. Quem conta para a gente é o repórter Anderson Sartori. O abrigo foi criado em 1940. De lá para cá nunca fechou as portas. 96 idosos vivem no local atualmente. São cuidados por 50 funcionários, mas há também trabalho voluntário. No momento, a busca é por encontrar quem atua na área da saúde e esteja disposto a ajudar ao próximo. Nós temos médico-psiquiatra voluntário, nós temos uma médica-geriatra voluntária também, que vem toda semana. Temos da casa, pago pela casa, nós somos psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, enfermeiros, os cuidadores, as cozinheiras, as lavadeiras, enfim. Nós temos, assim, uma estrutura boa em termos de pessoal. Ainda falta, né? Precisaríamos de ter um terapeuta ocupacional, um fonaudiólogo, mas nós vamos chegar a isso com certeza. Para manter toda a estrutura, o custo mensal é de 88 mil reais, para que todos recebam acompanhamento. Uma oportunidade para quem, por uma razão ou outra, precisou de cuidados especiais e encontrou no lugar um único abrigo. O local sobrevive, em parte, de doações, alimento, dinheiro e atenção. Nós viemos aqui para contar um pouco da história dos moradores, né, desses idosos, e por coincidência, encontramos também alunos da escola Dr. Orlando Nigo, lá do bairro Pedregal. E olha que interessante, eu não vou entrevistar um idoso dessa vez, quem vai entrevistar é a Ana Flávia, que vai ser repórter por um dia. Então, tome a vez, Ana Flávia. Como é o seu nome? Margarete Atala. Quantos anos você tem? Estou com 62 anos. 62? Viu nesse abrigo aqui nove meses. É um abrigo bom, gostoso, comida fartura. A chefe, eu falo, ela é que a minha chefe ajuda os outros asilos. Eu peço ao povo cuiabano que ajude eles também, não só a nós. Para quem visita o local, tem a oportunidade de entender melhor o mundo à sua volta. O que é o grande objetivo ao trazer esses alunos para cá? Para eles conhecerem a realidade dos idosos, como eles vivem aqui, né? Para dar mais valor à vida, dar mais valor aos pais, aos avós. E como a escola está trabalhando o tema do idoso durante esse terceiro minestre, então a gente tem trabalhado bastante isso com eles. Então eles vieram para conhecer, para vivenciar de perto, para valorizar o idoso, respeitar, né? Que no amanhã, o que a gente explica para eles, ensina para eles, que no amanhã eles também serão idosos. O contraste entre as gerações não impede a troca de experiências. Caroline anotou o que gostaria de saber do seu Daniel, que está com 82 anos. Nós estamos perguntando aqui, primeiro, se ele, onde ele morava, ele gostava de lá. Quais brincadeiras ele gosta. Que ele tenha alguma fotografia da família dele. Se ele gosta de ler algum livro, se ele se sente bem aqui e se ele é feliz aqui. E o seu Daniel dividiu com a gente como ele se sente quando recebe visitas assim. Quanto mais visitas o senhor receber aqui, melhor. Quanto mais eu receber essa aqui assada, para mim é melhor. Eu me sinto mais jovem. Em 82, eu me lembro que eu tinha 10 anos. Na prática, uma lição de vida. E para todos. E esse brilho no olhar, isso aí para nós é muito valioso. Que chegaram aqui, muito assim, cheio de expectativas, né? E nós, esse brilho nos olhares dele, essa visão que eles estão tendo, uma nova visão que muitos não conheciam, né? Nunca vieram. Então, isso é muito estimulante, muito prazeroso. E assim, a vida segue para todos. Lá na cozinha, por exemplo, está a mais nova conquista. Ganharam um fogão industrial novinho em folha. Uma demonstração de que o abrigo não pode parar. Muito menos as doações. E assim, o abrigo não pode parar.